Foi em Outubro Foi em Outubro Foi em Outubro Rezo, sofro E chato Com a voz que diz Quero, ando E canto Quero ser feliz Recordo tempo Aquele tempo De outra hora Teus olhos verdes, olhos que não vejo agora Sem ti amor, a minha vida é um inferno Quando eu julgava que o nosso amor era eterno Rezo, sofro e choro com a voz que diz Quero, amo e canto, quero ser feliz Rezo, sofro e choro com a voz que diz Quero, amo e canto, quero ser feliz Recordo os dias das tardinhas ao sol pôr Que te abraçava no nosso ninho de amor Não canto agora, tu não me estás a escutar Só cantarei ao pensar que vais voltar Rezo, sofro e choro com a voz que diz Quero, amo e canto, quero ser feliz Rezo, sofro e choro com a voz que diz Quero, amo e canto, quero ser feliz Rezo, sofro e choro com a voz que diz Quero, amo e canto, quero ser feliz Quero, amo e canto, quero ser feliz Rezo, sofro e choro com a voz que diz